Olá, boa noite pra você que tá com a gente aqui na RedeTV e pra quem continua também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV. A gente tá ao vivo aqui no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista em São Paulo. Olha, hoje quarta-feira, metade da semana, dá pra garantir pra ficar rico ainda essa semana. E vai ser agora, porque tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.484 e o prêmio principal é de R$ 62.991.693,01. E olha, quem já conferiu todo o procedimento prévio aqui vai acompanhar e validar os sorteios de hoje. Nossos auditores populares, Ofélia Isidoro e também Wellington Vieira, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Então agora é a hora, aposta aí em mãos, porque tem que acreditar. Nosso primeiro globo aqui já tá preparado, carregado, então bolas posicionadas, valendo! Lembrando que são seis números sorteados. E o primeiro a gente já tem aqui, ó, número 59. Globo girando, a gente aguarda a segunda bola. Número 36. Vai marcando aí! Terceira dezena é o número 41. Faltam três números. Número 54. Como é que tá indo aí o seu jogo, a sua aposta? Tem mais um aqui, número 14. E agora a última bola, é a que tá faltando pra você. Número 11. Já temos as seis dezenas, conferindo 59, 36, 41, 54, 14 e 11. Nossos auditores confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Como é que foi pra você aí, hein? Daqui a pouco no site oficial da Caixa você confere as apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou. E olha, chegou a Mais Milionária, que é o novo jogo das loterias pra você ganhar mais. O prêmio principal já começa em 10 milhões de reais. E o primeiro sorteio será nesse sábado agora, dia 28 de maio, com transmissão ao vivo. Aposte em uma lotérica no portal ou aplicativos Loterias Caixa. Já pensou? Quer mais? Então aposte na Mais Milionária. Obrigada pela companhia, continue acompanhando os próximos sorteios pelas redes sociais e até amanhã.